Com a queda da temperatura, segundo especialistas, é preciso lembrar que a época pede alguns cuidados especiais na rotina de atividades físicas. Com o clima mais frio, o corpo irá queimar mais calorias para manter-se aquecido, aumentando seu próprio calor. Desta maneira, as pessoas que pretendem eliminar peso podem beneficiar-se com as mudanças fisiológicas do corpo geradas pelo frio. Vai fazer a manutenção de peso, até mesmo da temperatura corporal, manter o metabolismo sempre alto, ativando a produção dos hormônios do bem, para trazer um pouco mais de bem-estar, evitar o estresse e manter o metabolismo sempre ativo. Hidratação antes, durante e depois é essencial, pois como no verão, seu corpo também perde líquido através da transpiração. A primordial importância é nessa época do frio, que o corpo tende a desidratar e tem que compensar essa hidratação pela demanda de hidratação da pele, ou excretar um pouco mais de líquido para não reter. A gente tem que fazer um consumo maior nesse período, para manter ele hidratado, para conseguir equilibrar também a temperatura e até mesmo manter o peso. Existem alguns protocolos que podem ser usados. Fazer a ingestão de 30 ml por cada quilo de peso. A gente acha uma adequação média da ingestão diária. Na academia, ou mesmo ao ar livre, o uso de roupas adequadas podem fazer a diferença e ajudar no desempenho. Porque às vezes a pessoa vai treinar ao ar livre e vai muito agasalhada. Isso aí também é um problema, porque a hora que está saindo de casa está frio. Mas a hora que começou a atividade, o corpo vai esquentar. Então, às vezes a pessoa sai muito agasalhada, fez 5 minutos de atividade, já está com calor, e esse calor ainda vai atrapalhar o treino. Então a gente tem que observar isso. Às vezes usar roupas ou agasalho mesmo mais próprio para atividade física, Às vezes evitar agasalho impermeável, que vai às vezes aquecer demais a pessoa. Então isso pode atrapalhar. Tem que observar isso aí também. As atividades aeróbicas, como caminhada, corrida ou bicicleta, são ótimas opções para evitar o ganho de peso comum durante o período. Já que a ingestão de massas é maior e os legumes e verduras às vezes são deixados de lado. Para a nutricionista Tatiana Fernandes, é necessário sempre manter uma boa alimentação. Não existe época para manter essa alimentação saudável. A dica é a seguinte, usar couve-flor, brócolis, até mesmo a couve picadinha, o repolho, na forma cozida ou sopa. Está adicionando essa sopa de vegetais, mas colocar também um pouquinho de proteína para estar saciando um pouco mais, porque a proteína vai dar uma saciedade. E é legal a gente ressaltar que é interessante não cozinhar os alimentos demais, não cozinhar os vegetais por muito tempo, para não estar aumentando o índice glicêmico dos alimentos. Quando o índice glicêmico aumenta, a gente aumenta o carboidrato também. Então é interessante cozinhar-los ao dente, na sopa, e fazer essa ingestão dele mais quente. Dessa forma a gente não está evitando o uso de saladas. A advogada Alane Varela pratica atividade física há seis anos e só vê benefícios, dependente da época do ano. Acho que fazer atividade física regularmente, todos os dias, pelo menos eu faço cinco vezes por semana. Então talvez seja por isso que eu não sinto a diferença, de frio com calor. Mas eu acredito que seja fazer atividade física mais de três vezes, eu acho que dá mais disposição. Aquela pessoa que faz atividade duas vezes por semana, talvez não fique com a mesma disposição. Seria ideal que todo mundo treinasse com acompanhamento, com o professor, para estar certinho ali, seguindo, vendo o que está fazendo, a intensidade, observando tudo aí, para fazer um bom treino.